Banda Expresso Pentecostal, Vol. 2 Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra Enche-me até que em mim se ache sorte Então usa-me, Senhor, usa-me Como um farol que brilha à noite Como um monte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o áudio Quero ser usado na bandeira Que te atraje em qualquer hora Enche-me em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor, usa-me Sonda-me, Senhor, e me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache sorte Então usa-me, Senhor, usa-me Usa-me como um farol que brilha à noite Como um monte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o áudio Quero ser usado na bandeira Que te atraje em qualquer hora Enche-me em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor, usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me E usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, transforma-me Transforma-me, enche-me E usa-me, Senhor Como um farol que brilha à noite Como um monte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o áudio Quero ser usado na bandeira Que te agrade, ó Deus Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor O segredo é louvar em meio a lutar É cantar enquanto espera Exaltar quem prova tua fé O segredo é louvar em meio a lutar O segredo é manter a transparência É viver as evidências Deus recebe teu louvor Por isso Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve O teu louvor Põe abaixo, Jericó Louve, louve, louve 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 E o teu louvor, põe abaixo Jericó O segredo é sorrir do teu problema É dar graças em meio ao dilema É cantar um hino de amor O inimigo quer te ver no chão caído Mas você tem um amigo Jesus Cristo, salvador Por isso Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve O teu louvor, põe abaixo Jericó Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve O teu louvor, põe abaixo Jericó Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve Louve, louve, louve O teu louvor, põe abaixo Jericó Louve, louve, louve Dovidar sobre o teu amor Foi abaixo Jericó Banda Expresso Pentecostal, volume 2 No momento em que aceitei ao meu Jesus Minha vida logo se modificou Encontrei a paz, encontrei o amor E hoje já não tenho mais amor Aprendi a amar o próximo também Perdoar naquele que me ofende Deus ama vocês E eu amo também Por isso é que eu estou sempre a cantar A cantar Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre viverei Viverás E você Que anda neste mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Viveré Viverás Expresso Pentecostal, volume 2 Estarás com Cristo, meu Senhor, sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Viverás Com Cristo para sempre viverei Viverás E você Que anda neste mundo sem razão Aprenda a perdoar o seu irmão Viverei Viverás Viverei Viverás No momento em que aceitei, ó meu Jesus Banda Expresso Pentecostal, volume 2 Tua palavra é luz para o meu caminho Tua palavra é lâmpada para os meus pés Tua palavra é luz para o meu caminho Tua palavra é lâmpada para os meus pés E o Teu amor é como a doce água Que vem a mim, como em meio a um deserto Como um avalho que desce em plena terra seca E dela vai surgir verdes pastos Como um avalho que desce em plena terra seca E dela vai surgir verdes pastos Quero fazer valer Tua palavra em mim Pra que o doente tenha onde se curar Quero fazer valer Tua palavra em mim Pra que o mundo saiba que Tu és Senhor Tu és Senhor Jesus Tu és Senhor Jesus Expresso Pentecostal, volume 2 Pois em meio Pois em meio, em meio a Tua palavra Se fizeram os céus E o brilho do sol Se fez reinar Em meio às nevas Como um avalho que desce em plena terra seca E dela vai surgir verdes pastos Como um avalho que desce em plena terra seca E dela vai surgir verdes pastos Quero fazer valer Tua palavra em mim Pra que o doente venha onde se curar Quero fazer valer Tua palavra em mim Quero fazer valer Tua palavra em mim Pra que o doente saiba que Tu és Senhor Tu és Senhor Jesus Tu és Senhor Jesus Tu és Senhor Jesus Banda Expresso Pentecostal, volume 2 Não dá pra ficar longe de você Sem Ti não posso viver Sem Ti não posso alcançar Não posso conquistar Se estiver na direção Tudo eu conseguirei Com autoridade falarei E o mar vai se acalmar Quem pode interferir nos planos do Senhor Quem pode impedir o que tens pra mim Se quiseres Se quiseres podes fazer inferno explodir com as Tuas mãos Quem pode interferir nos planos do Senhor Quem pode impedir o que tens pra mim Se quiseres podes fazer inferno explodir com as Tuas mãos Não dá pra vencer Não dá pra vencer sem o Teu poder Quero estar diante do altar Pela fé Pela fé recebo que tens pra mim Deus estou aqui Posso te sentir Expresso Pentecostal, volume 2 Não dá pra vencer Não dá pra ficar longe de você Sem Ti não posso viver Sem Ti não posso alcançar Não posso conquistar Se estiver na direção Tudo eu conseguirei Com autoridade falarei E o mar vai se acalmar Quem pode interferir nos planos do Senhor Quem pode impedir o que tens pra mim Se quiseres podes fazer inferno explodir com as Tuas mãos Quem pode interferir nos planos do Senhor Quem pode impedir o que tens pra mim Se quiseres podes fazer inferno explodir com as Tuas mãos Não dá pra vencer sem o Teu poder Quero estar diante do altar Pela fé recebo que tens pra mim Deus estou aqui Não dá pra vencer sem o Teu poder Quero estar diante do altar Pela fé recebo que tens pra mim Deus estou aqui Não dá pra vencer sem o Teu poder Quero estar diante do altar Quero estar diante do altar Pela fé recebo que tens pra mim Deus estou aqui Eu posso te sentir Posso te sentir Eu posso te sentir Eu posso te sentir Expresso Pentecostal Voluntos 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 Mais razão Pra viver Te encontrar Te encontrar Foi tão bom Eu não posso esquecer Nosso encontro mudou o meu viver Foi tão grande Foi tão grande a emoção Quando ouvi Sua voz me falando de amor Pois você me aceitou Pois você me aceitou Do jeito que eu sou Te dei meu coração Não posso viver longe de você Não posso ficar sem Tua luz Eu quero dizer que amo só você Eu quero dizer que amo só você Eu quero dizer que amo só você Não posso viver longe de você Não posso ficar sem Tua luz Eu quero dizer que amo só você Jesus Te encontrar Me mostrou Nova direção Teu amor Fez mudar Tudo em mim O meu coração Transformou É tão bom Eu não posso explicar o prazer Eu não posso explicar o prazer De sentir seu amor me envolver Quando estou ao pé da cruz Eu só sei De uma coisa e vou lhe dizer Simplesmente eu não posso E não sei viver Sem você Sem você Jesus Não posso viver Longe de você Não posso ficar Sem Tua luz Eu quero dizer que amo só você Eu quero dizer que amo só você Eu quero dizer que amo só você Não posso viver longe de você Não posso ficar sem Tua luz Eu quero dizer que amo só você Expresso Pentecostal Jesus 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 Banda Expresso Pentecostal Eu andei sem destino Perdi a razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Mergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucura e tristeza Eram partes de mim Eram partes de mim O terrível espinho Do pecado eu brisei A ponte da vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte Nas garras da morte O Senhor me arrancou E mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Sem calor Sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca E hoje eu sou oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Expresso Pentecostal Volume 2 No terrível espinho Do pecado Do pecado eu pisei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Nas garras da morte O Senhor me alocou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Sem calor Sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca E hoje eu sou oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Banda Expresso Pentecostal Volume 2 Tudo começou com um simples olhar Tudo começou com um simples olhar Meus pensamentos falavam Meus pensamentos falavam mais alto que a emoção Meus pensamentos falavam mais alto que a emoção Meus pensamentos falavam mais alto que a emoção Parece que você sabia que era eu Coisas do coração Coisas do coração Não são palavras do que invento Tudo começou com um simples olhar Mas o que senti Vi o amor dentro de mim Como um verso de uma canção Era um sonho que eu tinha É você Meu amor Eu já sabia que você viria Não esperava que hoje fosse o dia A promessa que Deus tinha acontecer Meu amor Estava escrito a nossa história Deus espremeu e vai se cumprir agora Você me disse que eu era um sonho Nas orações que você fazia Para Deus Expresso Pentecostal Volume 2 Coisas do coração Coisas do coração Não são palavras do que invento Mas o que senti Vi o amor dentro de mim Como um verso de uma canção Era um sonho que eu tinha É você Meu amor Meu amor Eu já sabia que você viria Não esperava que hoje fosse o dia A promessa que Deus tinha acontecer Meu amor Estava escrito a nossa história Que Deus esprendeu e vai se cumprir agora Deus esprendeu e vai se cumprir agora Você me disse que eu era um sonho As orações que você fazia Parabéns Meu amor Eu já sabia que você viria Não esperava que hoje fosse o dia A promessa A promessa que Deus tinha acontecer A promessa que Deus tinha acontecer Meu amor Estava escrito a nossa história Deus esprendeu e vai se cumprir agora Você me disse que eu era um sonho As orações que você fazia Parabéns Você me disse que eu era um sonho As orações que você fazia Parabéns Banda Expresso Pentecostal Volume 2 Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver É a luz que ilumina meu ser Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver Diferente hoje é o meu coração Diferente hoje é o meu coração Cristo deu-me paz e perdão Diferente hoje é o meu coração O amor só conhecia em canções Que falavam de ilusões Mas tudo agora é diferente Jesus fala toda a gente Pois Cristo deu-me o seu amor Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus Cristo mudou o meu viver É a luz que ilumina meu ser Se Jesus Cristo mudou Eu viver Jesus Cristo mudou Expresso Pentecostal Expresso Pentecostal Expresso Pentecostal O amor só conhecia em canções Expresso Pentecostal 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 Mudou meu viver Mudou meu viver Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Mesmo que não haja frutos na videira Mesmo que não haja flores no jardim Até mesmo que a figueira não floresça Sem chovar na terra nem a erva cresce Há um Deus no céu olhando para mim O que eu não posso é ficar calado Estando feliz ou mesmo atribulado Ainda louvarei seu nome mesmo assim Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor Ele é rei Expresso Pentecostal Mesmo que o fruto da figueira pinta Mesmo que não haja chuva sobre a terra Mesmo que não haja ovelhas no curral Mesmo que na terra sobrevenha o mal Louvarei a Ele na paz ou na guerra Louvarei Seu nome enquanto viver E quando aqui da terra eu desaparecer E mesmo assim o meu louvor encerra Eu louvarei Eu louvarei ao Senhor Eu louvarei ao Senhor Na alegria ou na dor Cantarei Ele é o meu salvador Ele é o meu Senhor 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 Manda, expresso Pentecostal Um, dois, três Você nasceu para ser feliz Você nasceu pra ser vencedor Acredite, o Senhor te protege O Senhor já te abençoou Você nasceu para ser feliz Você nasceu pra ser vencedor Acredite, o Senhor te protege O Senhor já te abençoou Abençoado, abençoado O bom Senhor te abençoou Abençoado, abençoado Diga, abençoado eu sou Expresso bem-te gostado Você não é pra ter medo de nada Pois você tem poder e tem luz Ó grande berço, irmão Você é lavado Com o sangue de Jesus Você quer ter prosperidade na vida Abençoado, abençoado, abençoado Abençoado, abençoado Diga, abençoado eu sou Abençoado, abençoado O bom Senhor, abençoado O bom Senhor te abençoado O bom Senhor te abençoou Banda Expresso Pentecostal Vol. 1, 2 Se você permanecer Firme sem retroceder Essa prova vai passar Deus não vai deixar você Esse vale perecer Ele vai te ajudar Olha, eu sei que é difícil Seguir em frente quando a gente Não tem forças pra lutar Mas é preciso ser valente Você não pode recuar O Senhor está contigo E não vai te abandonar Ainda que o oceano Venha a secar Ainda que no céu O sol pare de brilhar Deus não vai te esquecer Ele vai na tua frente Tirando os espinhos Quebrando as cadeias E abrindo caminhos Cuidando sempre de você Ainda que o planeta Terra Pare de girar Mesmo que a lua e as estrelas Deixem de brilhar Deus não vai te esquecer Ele tem por sua vida Um grande carinho Acredite, Deus jamais vai te deixar sozinho Ele te ama e vai te fazer vencer Banda Expresso Pentecostal Volumen 2 Olha, eu sei que é difícil Seguir em frente quando a gente Não tem forças pra lutar Mas é preciso ser valente Você não pode recuar O Senhor está contigo E não vai te abandonar Ainda que o oceano Venha a secar Ainda que no céu O sol pare de brilhar Deus não vai te esquecer Ele vai na tua frente Tirando os espinhos Quebrando as cadeias E abrindo caminhos Cuidando sempre de você Ainda que o planeta Terra Pare de girar Mesmo que a lua e as estrelas Deixem de brilhar Deus não vai te esquecer Ele tem por sua vida Um grande carinho Acredite, Deus jamais vai te deixar sozinho Ele te ama e vai te fazer vencer Ele te ama e vai te fazer vencer Ele te ama e vai te fazer vencer Banda Expresso Pentecostal A escuridão noturna já passou E a estrela da alma posso ver O choro a noite inteira não parou Mas sinto a alegria E muito em breve o sol irá brilhar E as flores novamente vão se abrir Eu sei que quando o sol irá brilhar De novo vou cantar Meus lábios vão sorrir Choveu, choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei que o sol irá brilhar Eu sei que a dor é luta e provar Mas quando a vitória chega Minha fé renova Expresso Pentecostal Expresso Pentecostal Vol. 1 e 2 A minha fé renova A minha esperança não morreu A experiência nova para mim Se alguma lágrima se perder Serviu para regar o meu jardim O anjo do Senhor recolheu E cuidadosamente alemou E ao chegar a presença do meu Deus O dia variou O sol brilhou no céu Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei que a dor é luta e provar Mas quando a vitória chega Minha fé renova Choveu, choveu a noite inteira Foi chuva de verão Foi nuvem passageira Eu sei que a dor é luta e provar Mas quando a vitória chega Minha fé renova Mas quando a vitória chega Minha fé renova 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 Minha fé renova